Música Conto uma certa balada Que o rei e o rei sem pare Tendo morte a sua amada Quis o seu sem moldar E por mal de modelada Depois de gastar o sonho Da sua graça cantada Como é que está-se toda noite E por mal de modelada Depois de gastar o sonho Da sua graça cantada Uma taça cantada Uma taça cantada Quando ela bebia Porto-se brilhante Só ao doce, triste, sorria Com vontade de chorar E por mal de modelada E por mal de modelada E fecha o mar sem estudo Uma arância da graça E pela morte a se juntar Bebeu veneno pela taça E atirou com a taça ao mar Ao seu sem, não há nada Que se possa igualar Nem a taça da balada Que já esboço no mar Ao seu sem, não há nada Que se possa igualar Nem a taça da balada Que já esboço no mar